Galera, eu sei, não é fácil escolher uma placa de vídeo e, bom, olha quanta placa tem naquela mesa. Olha quanta placa tem aqui no nosso móvelzinho em que a gente tenta organizar, mas como vocês podem ver as coisas fogem do controle. Sim, a quantidade de placas de vídeo é muito grande. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos tentar usar a nossa experiência, os nossos vários testes e também buscar um pouquinho da realidade do mercado para criar um guia de placas de vídeo, tentar trazer quais são as melhores opções no mercado dentro dos segmentos de preço e de performance. Então é hora de pegar esse móvel que não é nem um pouco leve e levar para o nosso estúdio porque a gente tem várias placas de vídeo que a gente precisa falar sobre. Então, bora! Esse vídeo é um oferecimento das memórias RAM Pichal Gaming, uma parceria com a Team Group. Esses modelos DDR4 vêm em diferentes especificações para atender múltiplas necessidades de performance. Módulos de 8 GB operando a 2.666 e 3.000 MHz. Bom, a primeira coisa que é bom a gente definir é por que eu preciso de uma placa de vídeo, qual é a funcionalidade que eu ganho com ela. O principal objetivo que você tem comprando uma é ganhar performance gráfica. Então você pode ter objetivo ou de jogar games, então você quer performance, ou para habilitar gráficos melhores, ou você quer uma placa de vídeo capaz de gerar mais quadros por segundo para jogar de forma competitiva ou ter jogos mais fluidos. E também tem a questão de uso profissional. Placas de vídeo também impactam em outros cenários. Nós temos ganho de performance em edição de vídeo, então nós vamos ter um vídeo que ou foi ao ar ou deve estar a caminho no canal, sobre a diferença de você ter uma placa de vídeo. Você também pode usar uma placa de vídeo para renderização 3D. Tem vários cenários em que você ter uma placa de vídeo aumenta a performance do seu computador. Aqui vocês vão ver que o nosso foco principal é a função primária das placas que temos aqui na nossa frente, que são os games. Outra coisa antes de a gente começar a passar pelos modelos, é uma dúvida em relação à VRAM, ou a memória de vídeo de uma placa. Nós não temos uma lei, não tem nada cravado, mas temos alguns patamares que eu indico para você ficar de olho. Então o primeiro deles é, abaixo dos 2 GB hoje é crítico. Se a sua placa de vídeo não tem nem 2 GB, nós temos muitos games que simplesmente não conseguem rodar corretamente, exceto alguns muito leves, mas em geral, abaixo dos 2 GB acende o sinal vermelho. Se você está mirando em Full HD, se você quer jogar em 1080p, o recomendável, o seguro, é ter a partir de 4 GB. Então, em geral, você vai poder cravar tudo no Ultra, ou pelo menos no alto, e em 4 GB vai dar sorte. Talvez, em alguns cenários, se você quer cravar a Ultra sem nenhuma dúvida, o 6 GB é o patamar para você ter Full HD Ultra em todos os jogos que a gente testa por aqui. Acima do Full HD, estamos falando de Quad HD, aí o negócio é realmente mirar em placas de 8 GB. Então, nós temos algumas placas de 6 GB com performance para Quad HD. Nesses cenários, talvez você tenha que baixar um pouquinho a qualidade das texturas, você consegue rodar em 6 GB, mas eu recomendo você ter a partir de 8 GB. E 4K? Bom, esteja pronto para gastar bastante e para ter placas com 11, 12, muitos GB de memória de vídeo. Em geral, as placas de vídeo têm a quantidade de memória de vídeo compatível com sua performance. Então, você vai ver que os modelos com mais performance vão ter mais memória de vídeo e vice-versa. Então, normalmente, você não tem que se preocupar com isso, mas existem modelos que têm diferenças. Então, modelos que têm 4 e 8, modelos que têm 3 e 6. Então, só para você ter uma ideia de em qual dos dois você deve mirar. Outro detalhe importante é que, principalmente uma galera um pouco mais das antigas, às vezes, associa quantidade de memória como indicativo de performance. Como eu falei, muitas vezes as placas têm uma quantidade de memória compatível com seu nível de desempenho. Mas não é uma placa de 6 GB que tem necessariamente mais performance que uma placa de 8. Existem vários modelos do mercado, inclusive, que podem provar isso. Algumas placas de 6 têm mais desempenho que placas de 8. Então, o foco principal que você deve ter em mente é o chip gráfico. E é por isso que agora a gente vai para o nosso comparativo e vocês vão ver que o principal foco nosso é falar dos chips gráficos que tem disponível no mercado. Bom, nós vamos fazer esse artigo partindo do segmento mais básico e subindo em direção às placas mais caras e mais potentes. E, para ser sincero, eu não estou feliz com a nossa primeira parte do artigo, que é o nosso segmento até R$ 500. Infelizmente, as opções são muito difíceis, porque tanto a AMD quanto a Nvidia, nenhuma das duas tem boas placas quando a gente fala do preço até R$ 500. As suas placas de entrada mais recentes são todas acima dos R$ 500. Isso quer dizer que se você quer gastar até R$ 500, infelizmente você tem que estar pronto para comprar modelos mais antigos. Então, se a gente fala do lineup mais atual, tanto de AMD quanto Nvidia, nós vamos encontrar caras como este daqui, que é a RX 550. Essa é uma placa que você chega a encontrar abaixo dos R$ 500. Cheguei, quando eu fiz a pesquisa, cheguei a encontrá-la por R$ 450. É uma das poucas placas que chega a custar menos do que R$ 500. E, do outro lado, por parte da Nvidia, nós temos a GT 1030, que também pode aparecer por menos de R$ 500. Mas aí, infelizmente, galera, acaba a nossa lista. Nós temos pouquíssimos modelos do lineup atual custando menos do que R$ 500. Então, eu gostaria de placas, se você puder fazer o esforço e não parar nesse segmento, nós temos várias placas abaixo dos R$ 500. Então, a muito popular GT 710, que a gente deve testar em breve aqui no Adrenaline. Nós temos modelos que o nível de performance não é muito bom. Então, uma 1.030 muitas vezes perde para gráficos integrados da AMD. Claro que isso sai melhor que os gráficos integrados da Intel, mas ainda assim é pouco desempenho. E você gasta, às vezes, até quase R$ 500 por uma placa que entrega um desempenho bastante baixo. Então, as duas recomendações que eu faço para a galera que vai lutar nesse segmento dificílimo. A opção número 1 é você ir a R$ 550, que é um exemplo, né? Para jogos mais leves ela vai dar conta. Ou buscar modelos um pouquinho mais antigos. Então, nós temos, por exemplo, por parte da Nvidia. Se a gente busca em uma gaveta um pouquinho mais antiga, a gente pode encontrar caras como este daqui. Está bem aqui no canto. Esta aqui é a GTX 750 Ti. Este carinha aqui é um produto que entrega um nível de desempenho. A gente já fez tanto teste com ela no passado. É uma placa que roda algumas coisinhas e que, dependendo do preço que você encontrar, por exemplo, se você der sorte, encontrar ela usada, pode ser que valha a pena. Ficarei de olho no nosso quadro Ainda Vale a Pena do Adrenaline, em que a gente testa uns modelinhos mais antigos. Pode ser que alguém esteja vendendo uma placa com nível de desempenho aceitável dentro dessa faixa de preço, mas, infelizmente, eu recomendo fortemente, se vocês puderem, investir um pouquinho mais e partir para o nosso próximo segmento. Bom, o nosso próximo segmento é provavelmente o mais interessante de placas de vídeo, porque a gente está falando do ponto onde a gente tem os melhores custos-benefício do mercado. São as placas entre os R$ 500 e os R$ 1.000. E aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Então vamos dar uma olhada nas placas que a gente tem disponível nessa faixa de preço. A R$ 1.650 R$ 570 R$ 580 A R$ 1.650 A R$ 1.650 A R$ 1.650 R$ 1.650 R$ 1.650 Bom, essa galera aqui na mesa são placas que a gente indica para você jogar em Full HD. A gente já consegue jogar em 1080p, mas temos variações de qualidade. Então, por exemplo, aqui no canto, onde nós temos a R$ 1.650 e a RX 570, nós estamos falando de placas que rodam em qualidade média, média ou alta. Então nós temos nesse cantinho aqui são placas que fazem Full HD, mas que não dá para você ficar querendo ligar tudo em qualidades muito altas. Já para o centro da mesa, quando a gente começa a ver aqui a R$ 1.650 Super e a RX 580, nós já estamos falando de placas que você pode jogar em Full HD qualidade alta sem problemas. Elas vão conseguir encarar esse nível de dificuldade. E para o canto da mesa, R$ 590 e a R$ 1.660 são as placas que você já começa a jogar em Full HD qualidade ultra. Elas já começam a ter margem de performance para você não se preocupar mais e ligar boa parte dos filtros e qualidades e tudo mais. Liga no ultra que elas devem dar conta, devem entregar algo próximo dos 60 quadros. Alguns detalhes. Então, começando pela R$ 1.650. Essa é a placa que é a decisão mais fácil de todas, porque ela é a menos interessante dessa mesa. Ela continua custando muito caro pelo nível de performance que ela entrega. Então você encontra ela no mercado mais cara que a RX 570, entregando menos desempenho. Desde o seu lançamento ela tem sido assim e, sendo sincero, em partes até ajuda. Como vocês viram, tem muita opção na mesa, eu já te ajudo a não pegar essa opção. Essa aqui sai fácil. Agora, das placas que restaram, nós temos 570, 580 e 590. São placas que tem um bom balanço entre ganho de performance e custo. Então, à medida que você vai subindo na escadinha de performance, esses três modelos, você sobe a escadinha também dos preços. E, sinceramente, os três modelos são bons. Com diferentes faixas de preço, eles entregam diferentes faixas de performance. Vai aí do quanto você está a fim de investir em cada uma delas. E todas elas têm a partir de 4 GB de memória de vídeo. Então, elas vão para o Full HD, que é onde elas estão mirando. Você não vai ter problemas. Por parte da NVIDIA, as restantes, nós temos a 1650 Super, que tem um bom ganho de desempenho em cima da 1650. E ainda precisa cair um pouquinho mais o preço dela para ela se tornar mais competitiva. Ela ainda está um pouco alta. Ela está acima do preço da 580. Ela não tem nenhuma tecnologia a mais, porque essa linha é GTX, não é RTX. Então, nesse momento, ela não está tão ruim como era a 1650. Mas ela ainda precisa melhorar para me convencer que vale a pena você ficar de olho nela. Então, cuida-se, os preços caírem. Depois do nosso artigo, depois do artigo, pode ser que mude bastante esses preços. Nesse exato momento, ela não é um produto que eu pegaria. E, por fim, a única NVIDIA que sobrou na mesa merece, sim, um pouquinho de atenção. Está aqui no cantinho, a GTX, 1660. E esse cara começou a aparecer abaixo dos R$ 1.000. E aí, agora sim, nós estamos falando de um produto que está ficando interessante. Porque essa placa é a mais potente que está no momento na mesa. Ela é que entrega mais performance. A 590, dependendo do cenário, às vezes as Radeon se saem melhor em alguns jogos, elas podem até se aproximar. Mas, em geral, a 1660 é a melhor placa que está aqui nessa mesa. E ela, enfim, começou a se aproximar. Está chegando próximo dos R$ 1.000. E a gente chegou a ver preços abaixo dos R$ 1.000. Então, ela se tornou um custo-benefício bastante importante. Fica de olho. Se você puder investir um pouquinho mais, subir desses caras para esse cara aqui. Ela, com certeza, está sendo um produto que vale a pena. E é o primeiro, se vocês for acompanhando aí, o primeiro da linha GeForce que a gente fortemente recomenda. Porque nós temos um bom balanço entre custo e performance neste carinha aqui. Bom, hora de a gente ir para o próximo segmento. O próximo segmento, vamos para a meiuca. Aquele intervalo entre as high-end e essas placas um pouco mais de entrada. Que é o preço dos R$ 1.000 aos R$ 1.600, mais ou menos. Nós temos menos modelos. É um segmento que não está tão movimentado assim. Mas tem alguns carinhas para a gente dar uma olhada. A 1660 Super. A 1660 Ti. A RX 5500 XT. A RX 5600 XT. Bom, com esses modelos aqui, Full HD é uma questão superada. Todas elas aqui são feitas para rodar Full HD em qualidade ultra, sem dificuldades. E várias delas vão encarar a quad HD em uma qualidade intermediária para alta. Alguns destaques são, primeiro, a AMD trouxe as suas armas meio tarde para esse jogo. Então, tanto a 5500 quanto a 5600 XT são placas que foram recém-lançadas. E infelizmente, quando a gente fala de mercado brasileiro, vocês sabem o quanto isso impacta no preço. Então, nós temos aí um preço bastante alto. No caso da 5500 XT, ela estava bastante alta quando a gente pesquisou. Tinha poucas lojas vendendo ela. Enquanto que a 5600 XT, a gente nem viu a venda no Brasil. A gente sabe que o preço dela é para ser igual ao da 1660 Ti lá no exterior. Só que no Brasil, a gente não viu ela à venda ainda. Então, a gente está colocando nessa mesa, acreditando que ela não vai custar muito diferente da 1660 Ti no futuro. A gente acredita que, assim que ela chegar no mercado, ela vai estar com um preço bastante alto. Que não é muito diferente do que está acontecendo aqui com a 5500 XT também. Ou seja, por conta de serem lançamentos as Radeon que estão por aqui, essa mesa é dominada pela NVIDIA. Então, sem dúvida, eu iria ou com a 1660 Ti ou com a 1660 Super. As duas são encontradas já por valores bastante próximos, esses dois carinhas aqui. E você tem algo parecido com o que aconteceu com as Radeon RX 580, 590 e 570 do segmento anterior. Então, a 1660 Ti custa um pouquinho mais caro, mas entrega um pouquinho mais de desempenho. Então, você decide até onde vai a sua carteira. Se você pôr um pouquinho mais de dinheiro, você vai ter um pouquinho mais de performance. Mas, na prática, são duas placas bastante próximas, tanto em performance quanto em preço. E qualquer uma das duas vai te atender bem nessa altura de preço desse segmento que... Vamos esperar a AMD, quem sabe, a longo prazo, ter um pouquinho mais de dificuldade para a NVIDIA nessa mesa. Mas, por enquanto, com certeza nós iremos ou com a 1660 Ti ou a 1660. Bora para investimentos mais altos. A RTX 2060. A 5700. RTX 2060. RX 5700 XT. Bom, agora a gente está falando das placas do segmento dos 1700 até os 2100. Algumas podem chegar a 2500, variando de acordo com a fabricante, o modelo, se ele é mais parrudo ou não. E aqui, galera, é a mesa do Quad HD. A gente está falando de placas que o Full HD já ficou no passado, nós estamos falando de Quad HD em qualidade alta ou ultra. É uma placa de vídeo realmente de alta performance. Aqui também muda outra coisinha. Começa a entrar em ação as RTX da NVIDIA. Então, aqui nós temos uma tecnologia que diferencia a linha Radeon versus a linha NVIDIA. Nós temos na linha GeForce tecnologias como o DLSS, que é um recurso que busca mais performance e melhor nitidez nos games. Nós temos também o Ray Tracing, que é um pós-processamento avançado das cenas com algumas tecnologias aceleradas via hardware da NVIDIA. Então, aqui, além da questão de performance, também tem que ter isso em mente. Se você prefere as tecnologias exclusivas da NVIDIA, aqui começam a surgir alguns diferenciais importantes que você tem que ficar de olho. Nessa mesa, nós temos alguns destaques. Então, o primeiro deles é a 2060, que recebeu redução de preço, principalmente por conta da chegada a 5600 XT. A NVIDIA lá no exterior baixou o preço e isso impactou bastante lá fora. A gente começou a ver preços bons para essa placa aqui no Brasil, mas pode ser que apareçam ainda melhores em curto ou médio prazo. Então, pode ser que essa placa fique ainda em um poderoso custo-benefício nesse segmento. E é uma placa que já começa a brincar com o Ray Tracing, apesar de que se você quer fazer as tecnologias RTX, recomendaria investir um pouquinho mais. Recomendaria você ir de RTX 2060, sobe a VRAM de 6 para 8, começa a ter umas margens adicionais também interessantes. Então, nesse segmento, eu indicaria, na verdade, a 2060 é um custo-benefício interessante nessa faixa aqui, mas eu olharia diretamente para as mais caras da mesa. Então, a 5700 é um modelo que vai sofrer muito com a chegada da 5600 XT, deixou de ser um custo-benefício interessante. E no Brasil, eu tenho visto ela muito cara, então eu tenho visto ela a partir dos R$ 1.900, quase R$ 2.000, com a 5700 XT logo ali, com o modelo já custando na casa dos R$ 2.099. Então, quer dizer, você gasta um pouquinho mais e tem um ganho respeitável de performance. E algo parecido acontece com a RTX 2060 e 2060 Super. A RTX 2060 Super já aparece abaixo dos R$ 2.000. Você já encontra alguns modelos custando na faixa dos R$ 1.900. Então, é de cogitar você fazer esse gasto adicional da 2060 em direção ao 2060 Super. Então, nessa mesa, eu iria com esses dois modelos aqui, a RX 5700 e a RTX 2060 Super. E entre os dois, bom, aí você tem que ver quais são os diferenciais que são mais relevantes para você. A RX 5700 XT tem levado vantagem em alguns cenários, em alguns testes, em geral ela tem em alguns games entregado mais FPS, mas aqui é bom lembrar que entra em ação os diferenciais da linha Super. Então, nós estamos falando aí de Ray Tracing, do DLSS. Então, ela é uma placa que também entrega um nível de performance bastante interessante pelo preço. Ela está um pouquinho mais barata que a RX 5700 XT em geral. Então, você tem uma placa um pouquinho mais barata, com um bom nível de desempenho e Ray Tracing na 2060 Super. Você tem um pouco mais de desempenho com a linha Radeon, mas vai gastar também um pouquinho mais. Definitivamente, esses dois modelos aqui estão entre os mais interessantes do mercado para a galera entusiasta que está disposta a gastar mais nas suas placas de vídeo, está a fim de ter uma placa high-end em mãos. Você gasta um pouquinho mais e esses dois modelos me agradam bastante. o nível de performance e o custo, aí na faixa dos próximos dos R$2.000,00 a gente já começa a ver esses dois modelos transitando. Falando em gastar um pouquinho mais, agora sim é hora de abrir a carteira. O triste é que agora a gente está falando de um segmento que não apenas é caro, é um segmento sem competição. Estamos falando das placas mais topo de linha e, infelizmente, a AMD não trouxe ninguém para cá. Então, falamos de caras como isso aqui. Esta é a 2070 Super. A RTX 2080 Super. E a topo de linha RTX 2080 Ti. Bom, aqui já estão as placas que não necessariamente eu indico. A gente provavelmente vai fazer um artigo só detalhando sobre a compra de placas de vídeo high-end e as dificuldades que você tem, os pontos negativos de você para um segmento de preços tão altos. Mas o que acontece é que se você quer ultrapassar o nível de performance da 5700 e da RTX 2060 Super e começar a comprar placas que começam a ter fôlego para encarar a resolução 4K, não tem outro caminho. São esses caras que estão aqui na mesa que começam a ter performance suficiente, especificações suficientes para encarar esse nível de performance. Nós já temos rumores, a própria Lisa Su já confirmou que está vindo uma Radeon de alta performance, mas por enquanto essa mesa é dominada. Nós só temos NVIDIA GeForce nesse segmento de preço e de performance. E nesse segmento, bom, aí é dinheiro infinito. Se você está disposto a gastar para ter o que há de melhor em hardware, se você quer ter um nível mais alto de performance, se você quer 4K, você quer resoluções mais altas, qualidades mais altas, é por aqui que você provavelmente vai se posicionar. Então esteja pronto para encarar que a carteira vai longe para conseguir ir com um cara desses. Bom pessoal, esse foi o nosso guia de placas de vídeo. Espero que tenha feito um vídeo que ajude bastante, principalmente a galera que está na dúvida em por onde escolher sua placa de vídeo, quais modelos devem buscar. Quero destacar algumas coisinhas antes de finalizar o vídeo. A primeira delas é, esses são os modelos atualmente no mercado, mas isso não significa que não existam modelos da linha anterior. Então, por exemplo, você pode encontrar uma RTX 2070 por um bom preço, você pode achar a GTX 1080 Ti, é um excelente modelo. Você encontra placas que estão ainda, estão disponíveis nos lojistas, que ainda aparecem por um tempo e que podem ser um bom negócio. Eu recomendo você comparar, ver as nossas análises e comparar com o lineup atual, apesar que se você ficar em dúvida entre modelos da geração anterior e da atual, eu sempre ficaria em favor da geração atual. As tecnologias são mais modernas, a eficiência de energia e de performance aumenta, algumas micro-arquiteturas trazem melhorias, então, por exemplo, a Turing tem muita melhoria para a computação assíncrona, nós temos algumas coisas que, em dúvida, dê prioridade para as gerações mais novas Radeon e GeForce. Outra coisa é que, se você quiser dar uma conferida no modelo um pouquinho mais antigo, nós temos o nosso quadro do Ainda Vale a Pena e nós retestamos hardware um pouco mais antigos, que você pode encontrar usado, principalmente falar para a galera dos menos de R$500, que estava difícil a vida ali, você pode reverificar, ver se placas usadas, como é que elas estão entregando desempenho hoje em dia. Só fica de olho se não tem nenhum sinal de oxidação, nenhum sinal de problema na placa, que, em teoria, a vida útil de uma placa é para ser longa se ela for bem cuidada. E, por fim, novamente, este aqui é um conteúdo introdutório, se vocês receberem bem essa nossa proposta, quem sabe a ideia é fazer todo semestre, se atualizar, com novos preços, novos produtos chegar no mercado, mas é por aqui que você começa a escolher a sua placa. Se algum modelo dessas mil gavetas que eu abri, das placas de vídeo que eu coloquei em cima da mesa, te interessou, é só você conferir no canal do YouTube e também no adrenaline.com.br, dar uma olhada na review completa para se aprofundar naquele modelinho que fez o seu olho brilhar ao longo desse vídeo. E, para mais conteúdos desse tipo, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando nós tivermos novos testes no ar. Até uma próxima, galera. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus